Vocês têm que entender que os problemas surgem. Se você consegue manter a calma, metade do problema você já resolveu. A outra metade depende de N fatores. E você está com condições, com saúde para resolver, com bons amigos, com dinheiro para resolver, no lugar certo, em condições, com sorte, mas metade é manter a calma. Qualquer que seja o problema que surgiu, o que eu vou fazer agora? Bom, a primeira coisa é manter a calma. Então se recolhe, procura meditar, respirar, ficar um rei, que aí você vai com calma. Se você perde a calma, você vai falar coisas e fazer coisas que poderão ter consequências desastrosas. O rei que fala, só por hoje não passe raiva. Confúcio, mestre, responsável pelo confucionismo, mestre ascensionado, ele dizia que raiva é loucura transitória. E na hora da raiva você é um insano. Que sábio é aquela pessoa que sabe se controlar na hora da raiva. A coisa mais certa é manter a boca fechada. Tudo que você falar, você vai se arrepender. E é sair de perto, ou daquilo, da pessoa, ou da situação que fez, até você se acalmar. Eles falam, conta até 10, que é tão rápido. A raiva passa assim, ó, furacão e vai embora. Mas se for muita raiva, mestre, aí você conta até 100. Só que naquela hora você tem que ficar calado.